Bom, e agora o apresentador Guilherme Rigonato tem um recado pra gente. Vamos ver. É hoje o grande dia, meu amigo, minha amiga que acompanha o TBC Notícias. Hoje acontece a reestreia do TBC Notícias 2ª edição. Nós estamos ao vivo de segunda a sexta, às 6 da noite, com tudo sobre o factual, notícias em tempo real, economia, política, cultura e entrevistas. Tudo pra te atender e nós temos esse encontro marcado. Te vejo hoje, às 6 da noite, pra muito mais. Até lá! Recado dado e tem mais mudanças aqui na grade da TBC. Hoje o programa Sobre Todas as Coisas vai ser exibido às 7 horas da noite. O Talogado com Ivan Abdala passa a ser apresentado no sábado, às 5h30 da tarde, e reprisado na terça, às 11h30 da manhã.